Então, item 1, processo 4.8.500, 10.69, 2016, dígito 11. Reajuste de tarifário anual de 2016 da Companhia Energética do Piauí, a partir de 28 de setembro de 2016. Diretor-relator, Dr. Reif Barros. A CEPIS é preenchadora de risco público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 1,2 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 1,24 bilhões. O processamento do reajuste de tarifário anual de 2015 da CEPISA foi suspenso por 11 dias, entre os dias 28 de agosto de 2015 e 7 de setembro de 2015, visto que a concessionária encontrava-se inadimplente com as suas obrigações intrasetoriais. Somente no dia 8 de setembro de 2015, após a concessionária ter quitado as pendências com as obrigações intrasetoriais, foi concluído o processamento do reajuste de tarifário anual de 2015 da CEPISA, isso com a publicação do DOO da resolução homologatória de 1949 de 2015. Nesse processo, as tarifas da CEPISA foram em média reajustadas em 12,04%, sendo 10,85% referente aos reajustes tarifários econômicos e 7,19% relativos aos componentes financeiros pertinentes. Em 26 de julho de 2016, expirou o prazo estabelecido para que a CEPISA assinasse o novo contrato de concessão, a fim de formalizar suas intenções de se manter como agente prestador de serviço público de distribuição de energia elétrica em sua área de concessão. A CEPISA optou por não assinar o novo contrato de concessão e abdicou do seu direito de renovação da concessão. Em 3 de agosto de 2016, foi publicada a portaria MME 424, a qual designou a Companhia Energética do Piauí CEPISA, como responsável pela prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica, nos termos e condições estabelecidas na portaria MME a 388, de 26 de julho de 2016, até a assunção do novo concessionário, ou até 31 de dezembro de 2017, o que ocorreu primeiro. A portaria de designação estabeleceu que o reajuste tarifário para a CEPISA fosse realizado de modo ordinário e com a prioridade anual a partir de 28 de setembro de 2016. No entanto, de acordo com o contrato de concessão de serviços públicos de energia elétrica, o de número 04-2001, o reajuste tarifário anual da concessionária ocorre sempre em 28 de agosto, logo, as tarifas resultantes do reajuste tarifário anual de 2015 da CEPISA, homologadas pela resolução de 1949, encontram-se vigentes no período de 28 de agosto de 2015 a 27 de agosto de 2016. A resolução homologatória 2.124, de 23 de agosto de 2016, prorrogou a vigência das tarifas de aplicação da CEPISA constantes da resolução homologatória 1.949, de 2015, até 29 de setembro de 2016. A Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, pela nota técnica 307, de 15 de setembro de 2016, consolidou o cálculo do reajuste de 2016 da CEPISA. No dia 15 de setembro de 2016, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da CEPISA, as planilhas finais do cálculo do RTA de 2016, conforme dispõe a resolução normativa 652, 17 de março de 2015, que aprovou a revisão de submódulos 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORETE. A Procuradoria Federal, Anel, reconheceu da minuta de resolução e a chancelou o relatório. Procuradoria. Com relação aos itens 1 e 2, a Procuradoria avistou as minutas de resoluções autorizativas, as quais estão em condições de serem deliberadas pela diretoria. O reajuste médio a ser percebido pelos consumidores da CEPISA corresponde a 0,44%, sendo 0,51% referente aos consumidores de alta tensão e 0,42% referente aos consumidores de baixa tensão. Esses valores nós podemos aprender quando observamos o gráfico 1. No gráfico 1 nós temos os cargos setoriais que teve uma elevação de 0,31%, o custo da transmissão 0,40%, o custo da aquisição da energia foi um custo considerado 9,95%, a distribuição 2,62%, mas quando nós computamos os componentes financeiros de menos 6,22% e o efeito da retirada dos financeiros anteriores também da ordem de menos 6,62%, isso ponderado leva a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor da ordem de 0,44%. A tabela 2 apresenta os índices de custos que conduziram a esse efeito médio. Na tabela 2 nós temos inicialmente a parcela A, considerando esse encargo mais transmissão mais energia, isso deu uma variação de 16,4%, que corresponde no reajuste da ordem de 10,66%. Em cargos setoriais, uma variação de 2,19%, que representa no reajuste o valor de 0,31%. Quando consideramos os custos da transmissão, isso foi ao patamar de 10,44%, que corresponde a 0,4% no IRT. Quando consideramos o custo da acusação de energia, incluindo o ProInfa, isso teve uma variação de 7,71%, que corresponde a 2,62% do reajuste. O IRT considerado foi da ordem de 3,28% do ponto de vista econômico, mas quando consideramos a retirada dos componentes financeiros, da ordem de 12, alguma coisa, isso levou a mais de 6,22%, mais 6,62%, isso levou a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 0,44%. Quando nós observamos o gráfico 2, no gráfico 2, nós temos o efeito apresentado pela modalidade de energia, as diversas tipos de modalidade de aquisição de energia, qual foi a influência percentual no custo do comprimento de energia. Mas se nós formos direto à tabela 3, na tabela 3, nós temos os tipos de contrato existentes, o CCR por disponibilidade, CCR por quantidade, novas alternativas CCR por disponibilidade, nova alternativa CR por quantidade, as gerações provenientes de madeira e de Belo Monte, as cotas de Angra 1 e Angra 2, e também as cotas da Lei nº 12.733 e ProInfa. Tudo isso, considerando os montantes de energias no processo atual e no processo anterior, temos uma variação média de menos 0,6% do todo o volume de energia contratado, isso levou a uma variação, quando consideramos o custo unitário, no processo anterior de R$ 140,63 mWh, nesse processo atual de R$ 170,3, isso levaria a uma variação no custo unitário de 21,4%. Esses valores são considerados no custo da energia e que compõem a parcela A. Quando nós analisamos a parcela B, ele representa 32,30% dos custos da concessionária. Seu incremento corresponde a 2,62% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. E nesse caso, ao analisar a parcela B, considerou-se a variação acumulada entre agosto de 2015 e agosto de 2016, no caso, a variação do GPM correspondeu a 11,80%, quando se desconta o fator X, que foi da ordem de 4,9%. Destaca-se que a variação do GPM considera o interstício de 13 meses, entre a vigência do reajuste anterior, no caso agosto de 2015, e do reajuste atual, setembro de 2016, assim como o componente PD e do fator X, que também foi proporcionalizado para 13 meses, da resolução de 1605, 2013, estabeleceu para o atual ciclo tarifário os valores de componente PD e T e do fator X em 2,15%. Isso, quando é proporcional aos 13 meses, equivale a 2,33% e 2%, respectivamente. Isso será aplicado na atualização da parcela B e no reajuste tarifário da CEPISA. Conforme a metodologia definida no submodo 2,5% do PRORET, o componente Q, da qualidade de serviço de fator X, é determinado no momento de cada reajuste tarifário anual, a partir da variação dos indicadores DECFEC apurados nos últimos dois anos disponíveis. E no caso atual da CEPISA, a variação média dos indicadores DECFEC entre os anos 2014 e 2015 foi menos 10,63%, de modo que o valor do componente Q e do fator X a ser aplicado na atualização da parcela B é de menos 0,24%. Dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se a variação acumulada do IGPM de 11,80%, subtraída do fator X de 4,09% e resultou um fator de atualização da parcela B de 7,71%. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento no custo da composição da receita da distribuidora. nós vamos direto ao gráfico 4, porque ele considera os custos com os tributos. Então, na composição de custos com tributos, nós temos que o custo da energia corresponde a 35%, o custo da transmissão corresponde a 2,6%, os encargos setoriais 10,2%, tributos 29,4% e o custo da distribuição 22,8%. Então, nós observamos um custo relativamente equilibrado. Quando observamos esses quatro componentes, basicamente, há um equilíbrio aqui nesses valores. Quando são os componentes financeiros, a tabela 4 apresenta os componentes financeiros, todos os componentes que são elencados, e seus valores associados, de tal sorte que, do ponto de vista do componente financeiro, o valor absoluto foi da ordem de 82,461,998,17 centavos, isso correspondeu a um valor negativo de menos 6,22%. A SGT destacou na nota técnica, 307, que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores, é o que já foi citado, 0,44%, isso contribuiu para que a tarifa B1 da residencial da concessionária evoluísse nos últimos nove anos, abaixo da variação do GPM, que foi da ordem de 85,2%, e do IPCA, 77%. Então, no gráfico 5, aquele gráfico tradicional que nós apresentamos, e nesse caso aqui é uma trajetória de evolução da variação do GPM e também da variação do IPCA, vis-à-vis da tarifa da distribuidora do tipo B1. Quando fazemos essa análise, nesse período, observamos sempre a trajetória abaixo das curvas de GPM e de IPCA. E o mais importante que eu gostaria de destacar é o valor absoluto. O valor absoluto da tarifa B1 da CEPISA corresponde a R$ 442,1 por megote de hora. Portanto, na nossa avaliação, um valor razoável. Com relação à subvenção da CDE, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, a CEPISA, em relação às competências em setembro de 2016 e agosto de 2017, é de R$ 2.983.220,95. Esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e os realizados entre agosto de 2015 e agosto de 2016, considerando aqui o ajuste do mês de agosto de 2015 devido à postergação da data do reajuste. Portanto, concluímos que, considerando que consta no processo 48.500.001069-2016-11, voto por emissão de resolução homologatória com uma minuta anexa a fim de primeiro, homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CEPISA a vigorar a partir de 28 de setembro de 2016, que conduz ao efeito média a ser percebido pelos consumidores de 0,44%, sendo de 0,51% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 0,42% para os consumidores em baixa tensão. Segundo, fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, atores de as tarifas de energia TE, aplicadas aos consumidores do usuário da CEPISA, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como demais instalações de transmissão, as dites de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual dos encargos do serviço do sistema ES de energia de reserva, homologar em R$ 2.983.220,95, o valor mensal do recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras, a CEPISA, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Bem aqui, só destacando então que, como foi relatado, o principal impacto do processo é um aumento importante do custo de energia, fundamentalmente em função da elevação do valor das cotas, porque a CEPISA tem um volume de cotas importante, em função daquela história do bônus, da concessão, houve uma majoração importante. Agora, quando vai lá para a composição do IRT, ele é, em grande medida, neutralizado pelos componentes financeiros, tanto do ano passado, que é retirado, tem o efeito negativo, de diminuir o IRT, como desse ano, que é negativo também, então a soma dos dois, praticamente neutraliza o impacto. e olhando lá o gráfico do item 35, que mostra aquela trajetória da tarifa, em comparação com o IPCA e GPM, a tarifa do B1, que é comparada aqui, fica bem aquém da variação do GPM e do IPCA, e desde 2012, que ele descolou e permanece bem abaixo da variação, e tem o valor da tarifa de R$442,10, que é um patamar também bem comportado, iria abaixo da média das empresas de um modo geral. E essa empresa é a primeira que está passando pelo processo de reajuste, nessa fase da designação, como do poder concedente para prestar o serviço. É claro que o processo de tarifário, ele não altera em relação a toda a metodologia, que é a mesma metodologia que usa para uma empresa que não, que tem o contrato de concessão normal, é usada para essa empresa que está no período de designação, com a única diferença, que aqui mesmo ela estando inadimplente com as obrigações intrasetoriais, pode ser colocado em prática o reajuste de tarifário. É assim que dispõe a legislação e em particular a resolução, a portaria do ministério e a resolução da ANEL, que abrimos a audiência pública e hoje fizemos aquela retificação para cautelarmente já colocar em prática essas regras, entre elas, essa dela poder ter acesso ao processo de tarifário, mesmo estando inadimplente com algumas obrigações intrasetoriais. Esse destaque, ok. Votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria então decidiu, pela emissão de resolução, com o objetivo de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CEPISA, companhia energética do Piauí, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2016, que conduz ao efeito médio, a ser percebido pelos consumidores de 0,44%, sendo 0,51% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 0,42% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, TUS, e a tarifa de energia, aplicável aos consumidores do ar da CEPISA, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão, classificado como DITES, de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva, e homologar em R$ 2.983.220,00, o valor mensal de recurso da CDE, a ser repassado pela Eletrobras, a CEPISA, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item.